Agora o momento parece ter mudado. Wagner Love espera que o gol da vitória contra o Internacional marque o início de uma nova vida no timão. Um gol que pode significar um recomeço. Wagner Love marcou contra o Inter e garantiu a vitória para o Corinthians. Depois de longos dias só treinando, chegou o momento da afirmação. Devagarzinho, treino a treino, jogo a jogo, a gente consegue melhorar a forma. E é o que vai acontecer. Eu tive a paciência de esperar. Estou esperando a minha oportunidade de começar jogando. Espero que eu possa ter já no próximo jogo. E o Tietchan sabe que ele pode contar comigo. Então se eu entrar no próximo jogo começando, eu vou ficar muito feliz e vou procurar ajudar o Corinthians da melhor forma. A chegada ao clube foi difícil. Mal física e tecnicamente, pelo longo período na China, o atacante demorou a se readaptar. Era difícil até para treinar com os companheiros. Estava bem atrás dos companheiros. No treino, às vezes até no jogo mesmo, por lances que eu não costumava errar, eu vinha errando. Então acho que foi bom esse tempo que eu parei para trabalhar, para treinar. Eu estou vendo que as coisas estão acontecendo melhor dentro do campo, nos treinamentos. E agora é tentar dar continuidade nesse trabalho. Continuar me cuidando para que as coisas comecem a acontecer e os adversários não roubem mais a bola de mim. O terceiro problema interno foi rapidamente controlado pela amizade entre os jogadores. Graças a Deus, o grupo que o Corinthians tem, o ambiente que tem, em momento nenhum atrapalhou. O lado financeiro entrou dentro do vestiário para atrapalhar. Lógico, todos trabalham aqui, todos querem receber o que é de direito. Mas a gente sabe que a diretoria também está se esforçando muito para resolver tudo isso, para que está a dívida de todos, para que todo mundo esteja com a cabeça boa, esteja com a cabeça tranquila para trabalhar. Foi uma conversa franca, olho no olho, treinador e jogador. Foi essa atitude de Tite que ganhou a confiança do artilheiro. O Tite foi muito homem comigo, de ter me chamado para conversar, de ter exposto a situação diretamente para mim. E eu tive a paciência, tive a cabeça no lugar, que eu sabia que uma hora eu ia estar bem, ia estar com o meu condicionamento físico bom, para poder fazer o melhor dentro do campo. Agora a Lobby quer sequência, pede titularidade. Se fizer gols como esse, vai conseguir. Vamos com calma, ele fez um gol. Teve uma participação boa na partida, mas é aquele gol de centroavante, pegou o rebote, a jogada toda foi do Renato Augusto, que jogou demais. O Wagner Love, ok, centroavante é isso, fazer gols, não é? Ter presença diária, timing, aproveitar, rebotes, rebatidas. Mas é bom ir com calma, bom ir com calma. Porque muitas vezes o que acontece com equipes como o Corinthians, os times grandes, quando um jogador que está em uma fase, vem, faz um gol, opa, peraí, que agora vai, ninguém segura. Devagarzinho, deixa, como o próprio Wagner falou, treino, treino, jogo a jogo, estou esperando, cavando oportunidade. E é melhor que seja assim, porque caso contrário, vai ficar aquela expectativa. E se ele passar duas, três, quatro partidas sem marcar, aí baixa e fica aquela frustração do torcedor. E... Você acredita no olho no olho ou não? Acredito. Eu acho que foi um... Pode ser, pode ser. Vai que eu vou ficar em pé, não vou ficar, não vou, é pra ir não. Fica aí, fica aí. Entenderam que seria melhor preservar, uma vez que eu vou dar sequência do meu trabalho em outro clube. Eu respeito, respeitei a decisão deles, mas eu não posso deixar com a verdade, eu queria muito, muito participar. De fora, o agora ex-atacante do Corinthians viu Wagner Love volvar a cena na vitória por 2x1 sobre o Internacional. Jogador que quer começar uma história de amor com o clube e que pode aprender o caminho com... E quem será o atacante que vem? Vamos esperar o Gutierrez do River Plate. Acho que o Tão ainda é um pouco desconhecido. O Gutierrez aí também na E, dentinho que está de volta. Que seja bem-vindo quem vier. Assim como foi bem-vindo quem se foi. E Sheik deixa a receita de atacante ídolo. É a colaboração. Os pés que acertam os gols e as mãos que levantam as taças.